Que tal ter um carro camaleão? Isso mesmo, uma tecnologia faz com que a cor do carro mude de acordo com o desejo do consumidor. Saiba os detalhes agora! No futuro, as pessoas poderão mudar a cor do carro e das roupas sempre que desejarem. Esse é o objetivo de um projeto apoiado pela Ford, que está sendo desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Essa pesquisa está sendo feita no Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial. A chamada tinta reprogramável permite que os objetos mudem de cor quando são expostos a uma luz especial, com diferentes comprimentos de onda. Esse vídeo que vocês estão vendo agora, mostra como o processo funciona ao ser aplicado em um tênis, uma capinha de celular, um carro em miniatura e também em um camaleão de brinquedo. Batizada de Foto Chromelion, a tinta é reversível e cada processo de personalização pode levar de 15 a 40 minutos, dependendo do tamanho do objeto. Para mudar de cor, a peça é colocada em uma caixa e exposta à luz de um projetor especial, que elimina os pigmentos indesejados. A luz azul, por exemplo, é absorvida pelo corante amarelo, por isso ele é removido da equação para criar o azul. Uma das vantagens do uso da tinta reprogramável seria a sustentabilidade, evitando que os fabricantes precisem produzir itens em excesso para atender as diferentes preferências de cor, além de estimular os consumidores a fazer compras mais conscientes. A criação dos desenhos aplicados nos objetos é feita por meio de uma interface digital. Com o avanço dessa tecnologia, os especialistas acreditam que os consumidores também possam personalizar seus veículos no futuro. Vamos aguardar e torcer para que dê certo!